O dia das bruxas está chegando e para você entrar neste clima assombrado, nós aqui do Aigo iremos mostrar para você 5 doramas de terror e no final teremos um bônus para você. Veja agora 5 doramas de terror aqui no Aigo, mas tudo isso é claro depois da vinheta. Reencarnação da Vingança é um filme italiandês que mostrará um estranho sonho de Chon, que sempre vê uma misteriosa mulher morta em que ele a conheceu apenas uma vez. Com isso, ele acredita que a mulher está mandando alguma mensagem e Chon fará de tudo para descobrir o mistério. O dorama é de 2007 e a sua classificação é proibida para menores de 18 anos. Taiyuan também tem o seu espaço do terror aqui no nosso vídeo com o filme Suck, o primeiro espírito capturado. Hajimoto lidera uma equipe de cientistas para estudar um misterioso material chamado de Esponja Dimension, que consegue capturar a energia de fantasmas. Com a ajuda de um agente especial, o grupo tentará descobrir o passado de um suposto espírito capturado. Suck é um filme de 2006 e tem a classificação proibida para menores de 16 anos. Prepare o seu coração para o filme coreano O Lamento. Um estranho homem japonês chegará para viver em uma pequena aldeia das montanhas da Coreia do Sul. A sua chegada coincide com a misteriosa onda de assassinatos cruéis, causando o pânico e a desconfiança. O dorama mostrará a mudança de vida de uma simples família de um policial local. O filme é de 2016 e a sua classificação é proibida para menores de 14 anos. E se você está gostando do nosso vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal e curtir o nosso vídeo, para você ficar sempre ligado nas novidades e nas curiosidades do mundo dos doramas. Você viverá momentos de tensão com o dorama O Jogo do Abismo. Nossa protagonista, a Leo Xenxen, vai com seu namorado para uma suposta caça ao tesouro. Mas essa inocente brincadeira irá se tornar algo arriscado, onde a sua sobrevivência estará em jogo. Leo encontrará aliados e aprenderá que nada é o que parece. O filme teve seu lançamento lá em 2016 e a sua classificação indicativa é de 16. O filme de 2005, Noroi, abordará o desaparecimento misterioso de um jornalista. E você verá o que aconteceu com ele através de uma fita mostrada em forma de um documentário. O filme pode se tornar um pouco confuso, porém os seus momentos de tensão podem lhe render aquele medo do Dia das Bruxas. O filme recebeu a classificação proibido para menores de 12 anos. Um homem movido pela fúria é o nosso protagonista do filme Eu Vi o Diabo de 2010. Tudo se inicia quando a namorada de um agente secreto é assassinada cruelmente pelo serial killer. Ele fará de tudo para encontrá-lo. Mas o que poderia ser um acedo de justiça acaba se tornando uma terrível sede por vingança. Se você é menor de 18 anos, este filme não é recomendado para você devido às cenas violentas. E se você ficou até aqui, você receberá a indicação de 4 novos doramas de terror. Deixe nos comentários se você já assistiu algum desses filmes e se ficou faltando algum dorama aterrorizante da nossa lista. Fique agora com o nosso bônus. Eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau.